Vou passar agora a palavra aqui para a Roberta Costa, que é antropóloga, ela é militante do coletivo Dar, Desentorpecendo a Razão, e da Marcha da Maconha. Atualmente está fazendo seu mestrado sobre a Cacolândia, no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Boa tarde. Na divulgação do evento, está divulgado como IEB USP, daí quando eu fui pensar nessa fala, eu fiquei aí na missão de pensar, redução de danos, gênero e psicodélicos. Eu fiquei pensando, pensando, e falei assim, nossa, isso não aprendi na faculdade, sabe? Aprendi muito mais com o coletivo Respire, com o coletivo Dar, com o Bloco Feminista da Marcha da Maconha, que acho que foi um processo muito louco de pensar essas intersecções. Então, falo muito mais daí do que da universidade. Tinha combinado com o Baquite, dele falar antes, que dele já falava um pouco desse trabalho, que no fundo o Respire e o Balance são aqueles que têm o maior processo mesmo de pensar o cuidado de psicodélicos, pensar as intervenções nessa festa, a experiência física de ir para o universo paralelo e chegar ao doidão com 10 astros na cabeça, a gota que pindou no nariz, a cocaína que cheirou e a ayahuasca que tomou, e você tem que dar conta dele. Então, acho que esse tipo de aprendizado é de onde vem o conhecimento mesmo. Mas, considerando que esses são os coletivos com o maior conhecimento sobre esse cuidado, acho que a gente tem que pensar de quem que a gente está cuidando nessas festas. Quem que vai para essas festas? Quantos negros tem nessas festas? Quem que paga mais de 500 reais para entrar no universo paralelo, para além do deslocamento? Então, eu não estou colocando esse conhecimento que a gente tem como menos importante, mas acho que é importante a gente pensar para quem que é esse conhecimento também. Porque ele não é generalizável. Acho que tem esse negócio de... A gente aprendeu muito com o Edward, que trouxe o Zimber, que trouxe todo esse debate para o antiproibicionismo brasileiro, de que o efeito de uma substância tem a ver com o contexto dela, e a gente usa substâncias diferentes para momentos diferentes e para objetivos diferentes. Aquela velha história, tomar um LSD no universo paralelo é muito diferente de tomar um LSD na festa de 80 anos da sua avó. O mesmo LSD, a mesma pessoa, vai ter experiências completamente diferentes. Então, acho que isso também tem a ver com qual substância, tem a ver com qual efeito, tem a ver com qual cuidado você vai ter que prestar para essas pessoas. Vamos lá. Como esses lugares onde eu aprendi sobre redução de danos psicodélicos, não sei, são espaços coletivos, de construção coletiva, seja o Respire, seja o Coletivo da Área, seja a Marcha da Maconha, quando eu fiquei pensando nessa fala, ontem, durante a festa e tal, não sei o quê, eu fiquei procurando as minhas amigas, militantes, feministas, antiproibicionistas, falando assim, o que você acha importante de eu falar na mesa da manhã? O que você acha que tem que ser dito? E muito louco, eu falei com várias mulheres e todas elas falaram do medo de estupro, medo de violência. E daí, acho que, quando a gente vai pensar um cuidado olhando para o gênero, olhando para as mulheres, é impressionante que, mesmo em um encontro como esse, entre mulheres brancas, entre mulheres com poder aquisitivo, num congresso, numa universidade pública, o medo é de violência sexual. E não é à toa, né? Esse medo de perder o controle, esse medo do estupro. Então, muitas falando assim, não, não dá para tomar tudo o que eu quero, não dá para ter as mesmas experiências que os caras têm, não dá para se jogar na experiência, porque as consequências de perder a mão para a gente são outras. Então, acho que isso é uma coisa a se pensar, né? Desde coisa, as meninas falando, não, eu não danço, tem horas que eu estou me pegando, me dançando assim, daí eu me vejo preocupada, não posso nem dançar que vai vir um mala, vir me encher, me atormentar, não posso nem dançar porque vão achar que eu estou sensualizando. Então, acho que esse contexto machista também é absolutamente influente na experiência e naquilo que as mulheres vivem quando usam os psicodélicos, né? E daí, acho que é importante, eu estou aí divulgada enquanto aluna da USP, lá eu sou, acho que vocês ficaram sabendo, mas acho que é importante divulgar que temos uma pessoa se formando médico na Universidade de São Paulo que tem pelo menos três estupros com prova, com mulheres denunciando, com gente na justiça, e a universidade está passando pano para esse cara e está tentando dar o jeito dele se formar. A gente teve, foi a formatura deles esses dias, as feministas foram lá e fizeram uma manifestação na frente da formatura dele, ele não se formou junto com os outros alunos da medicina, mas a universidade já falou que vai dar um jeitinho aí da gente garantir um médico estuprador entre nossas colunas médicas. Essa questão do uso de substâncias, e daqui especificamente sobre o uso de psicodélicos, para abuso sexual, para esse tipo de coisa, não é privilégio do MD, do ácido, ou dessas coisas. Tem alguns artigos na internet sobre o uso de ayahuasca, então curandeiros no Peru, e coisas assim, de mulheres que vão para lá, atrás de uma experiência religiosa, atrás de uma busca que não é exatamente essa, e sofrem esse tipo de coisa. Até o mestre Neu, muito sábio, separou os homens e as mulheres dentro dos nossos trabalhos, para inclusive não ter esse risco desse tipo de acusação. Então, as mulheres, assim, nem precisa chegar na droga proibida, uma mulher bebendo sozinha em um bar, já é... está pedindo, né? E esse negócio do está pedindo tem a ver com o processo de culpabilizar a vítima, que é uma coisa muito forte que os agressores no Brasil têm, num contexto como um todo. É muito comum, até a menina que sofreu o estupro coletivo lá, dos 16, há quantos, tinha comentário, tipo, ela estava no funk, ela faz sexo coletivo, olha a roupa que ela estava. Não importa. Podia estar pelada e pode fazer sexo coletivo semanalmente. Se for consensual, não tem problema nenhum. E daí, pensando o cuidado para isso, né? Então, também estou aqui... E aí? E o cuidado? A gente, como redutor de danos, faz o quê? E daí, acho que isso tem a ver com o que o Baquite estava falando da redução de danos enquanto movimento. Porque, no fundo, tem coisa que a gente vai cuidar ali na hora do sujeito que está sofrendo, mas, no fundo, para ser redutor de danos mesmo, a gente vai ter que fazer essa disputa à sociedade, né? Mudar a porra toda, entendeu? Ir para as cabeças. Porque é assim que a gente vai minimizar os danos e melhorar o rolê mesmo. Não vai ser numa festa ou outra, por mais que seja importante esse trabalho. É importante o trabalho mais geral, é importante o trabalho das feministas, é importante esse trabalho cotidiano que está sendo tocado para essas mulheres. mulheres há muito tempo, exatamente porque a mesma lógica da guerra às drogas, que faz com que pessoas sejam matáveis, é a lógica com que faz com que mulheres doidonas sejam estupráveis. E são lógicas que a gente tem, né? Vencer. Voltando às coisas que me foram ditas por essas parceiras aí que estão na coautoria da fala. Uma coisa que me disseram assim, eu falo assim, você tem que falar lá para os caras. É, meninos, a gente historicamente cumpre o lugar do cuidado. Vocês, muito provavelmente, já passaram mal em alguma festa e tinha uma mulher lá para cuidar de vocês. Que tal na próxima balada virar para a sua amiga e falar assim, pode desandar hoje que eu cuido de você. Eu vou segurar minha onda e eu cuido de você. A gente faz isso sem nem falar. Tenta essa um dia. Uma outra coisa que também foi dita, que a gente ficou conversando lá fora, que é o que significa ser uma redutora de danos mulher. Porque daí o machismo não está sofrendo só aquela que está doidona e que está sendo cuidada pela redutora ou pelo redutor. O machismo também está sofrendo a redutora mulher que está lá se desdobrando para cuidar do doidão e tem que ficar aguentando o chaveco do doidão. Então, acho que é... E assim, como tudo nessa vida, a redutora de danos ser mulher é remédio e veneno. Não tem como ser uma coisa ou só outra. Eu lembro muito bem nas equipes do Respire, a gente dava um jeito de todos os turnos ter uma mulher na equipe. Por quê? Porque se chega uma mulher doidona que já vem com todo o trauma social de ser abusada, que não conhece aqueles redutores que estão lá, a gente sempre prioriza uma mulher redutora que vai cuidar da mulher doidona. Porque tem esse outro cuidado que não se é acessível mesmo. Que muito difícil, dificilmente, a Angélica, por exemplo, estava me contando de um atendimento que ela fez no Universo Paralelo que chegou a menina com o namorado, a menina estava passando muito mal com dor de barriga, com dor de barriga. A Angélica, muito sensível, muito sábia, mandou o namorado para lá, fez uma massagem na barriga da menina, e a menina estava precisando soltar pum. Coisa que ela não faria perto do namorado, coisa que ela não faria com o redutor homem, sabe? Então, esse lugar do gênero no cuidado também é importante. Mas também é importante os amigos redutores que estiverem perto cuidar dessa redutora mulher, que ela também pode ser assediada mesmo pelo doidão. bom, agora falando um pouquinho desse lugar do bloco feminista da Marcha da Maconha. E um pouquinho das... Fui atrás, né? Das produções que a gente fez enquanto coletivo da Marcha aí para trazer um pouquinho para vocês. Quem que foi na Marcha de São Paulo esse ano? Na Marcha das 42 mil? Ó, gente, tem que ir. Foi assim, animal, assim. A gente fez um ato de desobediência civil em massa. A gente acendeu um baseado todo mundo junto ao mesmo tempo na Paulista. Foi lindo. E uma das coisas que a gente fez nessa Marcha desse ano foi... Não sei quem lembra que estava lá no ato. Na hora que a gente desceu a Augusta, tinha um tecido gigante que caiu de cima de um prédio que estava escrito pelo fim das grades. Esse tecido que foi jogado lá do prédio lá de cima foi o bloco feminista da Marcha da Maconha, que pensou, que escreveu e que arranjou um jeito de lançar lá de cima. E eu pensei em trazer para vocês um pouquinho o que são essas grades de que a gente está falando. Porque a gente luta por liberdade e pelo direito de ser plenamente a nossa autonomia para fazer o que quiser, para usar o que quiser, seja no corpo, seja na mente, seja aonde for. E a nossa luta é pelo fim de muitas prisões. e vou tentar trazer algumas dessas prisões. Acho que uma das prisões que a gente tenta vencer e transformar é a própria prisão cultural que nos nega o direito ao prazer. Acho que a questão do uso de drogas para mulheres está anterior, está no alcance do direito ao prazer, que não é um debate fácil sequer no movimento feminista. porque somos sim de uma esquerda tradicional que vem da igreja e de todo um processo que é bonito na nossa esquerda do sofrimento. Abrir mão do prazer pela revolução. Porra, que sociedade chata a gente está construindo. Sociedade que vem não vai ser parecida com quem estava na transformação. Então, vamos fazer o negócio ser legal para construir um mundo legal. Então, acho que quando eu falo a gente quer ter o direito ao prazer, é o direito ao prazer ao uso do nosso corpo para usar a substância que quiser, mas é o direito ao prazer de gozar também. Tem uma pesquisa da USP que fala que 50% das mulheres brasileiras não atingem o orgasmo. Olha o que a gente está falando, sabe? O que é a masturbação para as mulheres? O que é se tocar para as mulheres? O que é quando uma criança se encosta e já vira a mãe? Tira a mão daí, menina! Como que a gente transforma isso também? Como que a gente naturaliza a mulher se tocar? Como que os homens são ensinados pelos seus avós quando são crianças a se masturbar e as mulheres são impedidas disso? Isso é uma primeira prisão. Uma segunda prisão é uma prisão moral mesmo, desse moralismo que sustenta o proibicionismo, seja o proibicionismo do aborto, seja o proibicionismo do uso de drogas. E que é, de fato, o Estado intervindo diretamente nos nossos corpos, na nossa autonomia. e, claro, quem sofre, não sou exatamente eu e grande parte das mulheres que estão aqui, mas são as pretas, pobres, periféricas, que essas não vão ter os dois mil reais para fazer um aborto seguro, não vão poder fumar maconha na Paulista, no cotidiano, só na Marcha da Maconha pode, não vão poder, essas outras coisas que a gente já pode, mas a gente está na luta porque não é para mim fumar maconha, não é para eu fazer um aborto. Para mim, está fácil. Tem dois mil reais, você faz um aborto. Vou ser presa, não vou ser traficante, olha a minha cara. Mas a luta é para ampliar, que quem está sendo proibida são essas mulheres, geralmente negras, geralmente pobres. A outra prisão é uma prisão do lugar social que esperam da gente. O tal da bela recatada do lar. Não é exatamente isso que a gente vai ser, não é exatamente isso que conseguem da gente, mas é isso daqui que se espera. Eu acho muito impressionante minhas amigas quando ficam grávidas, a relação, se a sociedade já tem domínio do corpo da mulher, da corpo da mulher grávida, então é um negócio sem noção. Eu tenho uma amiga que ela engravidou, ela nem estava querendo ter o filho, engravidou, resolveu ter o filho e ela fumava mais de um maço de cigarro por dia. Quando ela engravidou, ela, na sua decisão autônoma, falou assim, eu vou fumar dois cigarros por dia. Um depois do almoço e um à noite. Mais de uma vez, eu tinha terminado de almoçar com ela e é isso. Ela fez uma puta redução de um maço por dia, ela estava fumando dois cigarros. Daí a gente saía do almoço, ela acendia um cigarro, passava qualquer na rua, falava assim, você está grávida, você não pode fumar, o que é isso menina, está fazendo mal para o seu filho? Que direito as pessoas, homens brancos, via de regra, tem de... Nem conhece, nem sabe quem que é, nem sabe o processo que ela estava vivendo. E acho que a última das prisões que eu vou falar aqui é a prisão das prisões. Nada mais concreto do que o encarceramento em si. Que é o sequestro do Estado. O Estado sequestra pessoas, pretas, pobres, periféricas, e leva para uma tortura sistemática. Segundo o IFOPEN, de 2014, a população carcerária feminina aumentou 567% de 2010 a 2014. 567%. Sendo que 68% das mulheres presas hoje no Brasil estão presas por tráfico. Isso significa que uma legalização das drogas, o fim da proibição, a gente teria a liberação de milhares das nossas para a rua. Seria ótimo. E 30% dessas mulheres presas hoje ainda não foram julgadas. Estão presas. 81% dessas mulheres têm filhos e fendeu drogas motivadas pelo acesso à renda que elas não teriam em outro serviço. A própria Luciana, que está aqui, fez um trabalho muito bonito que vai mostrando que grande parte dessas presas, a hora que a mulher é presa, a família se desfaz. Porque ainda no nosso rolê tem um lugar muito central da mulher segurando a bronca de tudo e todos. E daí, na nossa luta contra todas essas grades, contra todas essas prisões, acho que a desobediência é dos nossos pontos fortes. Algo fundamental. E aquele esforço de tentar colocar em prática. e, claro, dentro das nossas limitações e contradições e dificuldades e nossa existência nesse mundo também, na criação desse mundo. Mas tentar viver um pouquinho o começo daquele mundo que a gente planeja, que a gente almeja e que um dia a gente sonha, quem sabe, talvez, para os filhos e tal. E acho que das coisas mais bonitas que o movimento feminista me ensinou e ensina e troca com as mulheres, e acho que essa é das nossas maiores desobediências, é que a gente foi ensinada a competir entre a gente. E o que a gente faz é a gente se junta e se solidariza e se une e se fortalece. Às vezes, o mesmo está errado, mas a gente ajuda ela porque ela é mina e estamos juntos, sabe? Isso que o Toffoli brinca assim. Não, vocês, você está falando, eu tenho razão. E aí, se coloque nesse lugar mesmo, porque estamos aí mudando os lugares sociais, sabe? E isso não significa que a gente tem sempre razão, mas significa que a gente vai tratar as nossas como sempre estivessem, vai proteger elas como elas estivessem, mesmo quando elas não tenham, porque essa é a nossa desobediência também. E a gente, e é isso, com perguntas, com erros, acertos, criatividade, a gente vai caminhando para derrubar cada uma dessas grades, as visíveis e as invisíveis, até que não sobre nenhuma. E, para terminar, contando uma historinha bem rapidinha, que é uma clássica da relação de mulheres e drogas, que acho que algumas pessoas já ouviram, mas, como é muito boa, eu vou contar de qualquer jeito, porque daí vai parecer que a fala foi mó boa, que é que o Henrique, na primeira fala dele, na abertura desse encontro, ele falou um pouco sobre as bruxas europeias, que usavam lírio, que usavam bela dona, quando ele estava falando dos alucinógenos clássicos, aqueles que, você perde a noção mesmo que você tinha tomado alguma coisa e tal. Então, eu vou contar para vocês como as bruxas usavam esses alucinógenos, que é muito legal. Sabiam, nós mulheres, a gente tem uma via de acesso de substância incrível que só nós temos, que chama mucosa vaginal. Como que as bruxas faziam o uso dessas substâncias que o Henrique falava, a bela dona? Eles passavam essas substâncias no cabo da vassoura, encostavam a vassoura na mucosa vaginal e, quando perguntavam para elas, o que você está fazendo? Elas falavam assim, eu estou voando. É daí que vem a história da vassoura voadora da bruxa. É isso. Obrigado. Aplausos. Aplausos. ids. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto